Salve rapazes, começando mais um vlog malado pra vocês aí, aqui em Las Vegas. Tamo aqui agora, vou comprar um iPhone novo né, tá tentando achar a Apple. A gente tá aqui no hotel que a gente tá ficando né. E mano, o canto aqui é muito grande, parece um shopping bagulho. Cassino, jogo. Restaurante, bar, o Filipinho tá ali no comando. Localização o moleque é bom. Salvão. Ó, se tu conseguir hein. Nossa, eu consegui ver esse negócio. Vai ser louco. Galera, olha que cidade foda mano. Muito top mano. E aí Filipinho, qual direção? Pra cá, pra cá. Mano, olha esse busão aqui galera. De dois andares mano, muito brabo mano. Parece Londres o bagulho ó. Dois andares. Tem o César ali na frente né. Palácio ali. Muito brabo mano, muito brabo. Estátua ali do César né mano. Palada. É a quarta vez que eu venho aqui em Las Vegas né. Só que, acho que nunca vi esse clima aqui mano. Esse friozinho aqui tá muito bom. E aí papo, tá gostando do friozinho ou não? Mano, friozinho. Tá suave até velho. Tá suave né. Tá de boa. É bem de boa. Eu prefiro calo, vou te falar na verdade. Mas tá suave? Ó o Filipinho dos gente ó. Aqui mano. Olha o caminho que o Filipinho dos tá gente aqui mano. Aqui ó. Não, o Greg colocou uma fé né não. O moleque é bom de bapa aí. O Greg colocou uma... O Greg colocou duas fichas no moleque aqui. O moleque tá embaixo da ponte. Caralho, mas tá estranho mesmo. Tô embaixo da ponte. Ficou se no Brasil estaria fugindo já no Brasil mano. Mano, isso aqui no Brasil mano. É ser assaltado mano. Com certeza. Olha o Eco aqui. Olha o Eco. Doideira mano. Mano, achei aqui uma tentada não viado. Tá doido mano. Mano, acabou que o caminho louco dele deu certo. A gente chegou aqui ó. No Fórum Shopping que era pra chegar. O moleque é bom mesmo. O moleque... Deu bom, deu bom. Falei, falei, falei. Um dos atalhos ó. Ó, tem a gente que arrumar ele ali mano. Tem um Challenger ali ó. Uma BM. E ele é SRT eu acho. Catpack ou... Sei lá. Isso aqui é uma 430 ó. Se não me engano. Olha ela mesmo. 430. Isso aqui é normal mano. Se fosse... Olha o Rémi. Mano, muito top mano. Isso aqui. Um palácio bagulho. É aqui mesmo. Só loja brava galera. Eu conheço aqui porque eu já vim aqui antes duas vezes mano. E aqui é um top mano. Olha o céu aqui. Parece um céu de verdade. Só que é falso, tá ligado? Ó. Parece verdade, cara. É muito igual mano. É muito igual. Cadeirinhas também com oosto do César né mano. Tiffany ali, Armani, Louis Vuitton, Gucci. Aqui é doideira mano. Aqui é doideira. Então mano, como na Apple não pode filmar né. Tem que cortar o vídeo por aqui. Volto com vocês já já pra mostrar o telefone. Vou comprar aqui. Tamo junto. Peguei o telefone aqui né. Peguei aquele dourado. Tá ficando ali a película. Peguei o telefone. Peguei uma capinha aqui também. A utilizada. Aí sim hein rapido. E aí papi. Vamos sair hoje ou não vamos? Mano. Vai. Vamos ver né. Mas tá rolando né. O gulho é louco. Ó, tirou. O gulho é a maior figura mano. Troquei a maior ideia com ele aqui. Ele tira a forte do lutador mano. E eu é lutador também. Lutava, vou dar uma patada aí. Parei, mas vou voltar. O gulho é a maior figura mano. Cudeira. Tô aqui né. Peguei o iPhone novo. Capinha aplicada já. Pesado, malado. Filipinho ali. Top né mano. Dourado. Eu achei a corra bonita mano. Eu gostei do preto e do branco. Não achei muito maneiro não. E o verde maneiro. Só que eu achei o dourado mais porradão. Dourado mano. É mais top né mano. Achei muito brabo mano. Bixirinho, obrigado por visitar. Sim, eu vou. Bye. Esse aí galera pegando o iPhone novo. Continuar o vlogzão aqui pelo hotel. Que esse hotel aqui é brabo demais mano. Só loja top. Top, top, top. Dá uma fotinho brabo aqui hein. Oita, pesado. Dá uma fotinho brabo aqui. Parece os cristal né. Bebeiro. Las Vegas ali também ó. Pesado, pesado. O vídeo foi esse de hoje né. Isso aí, ficamos por aqui. E mano. Já vai finalizar papi? Finalizar já né papi. Vai. Demorou então. Tamo junto rapaziada. Tamo junto demais. Primeiro dia e tem muita coisa vindo por aí mano. E vai ser top mano. Vai ser top demais. Top. 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 Obrigado.